Vamos ao vivo agora com o Rodrigo Lucas, vamos falar das ofertas e oportunidades para esta segunda-feira, início de semana. Rodrigo Lucas, como que estamos de vagas de emprego aí na Casa do Trabalhador? Bom dia pra você! Bom dia novamente a você, Ana, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias nessa manhã de segunda-feira, nesse comecinho de semana. E olha, Ana, a agência aqui de Três Lagoas começa com 261 vagas, são oportunidades para diversas funções, oportunidade para você que quer ser reinserido ao mercado de trabalho, você que está procurando emprego, quer voltar ao mercado de trabalho, a opção para você. Eu estou aqui com a Cleo Fontoura, ela que tem a função de apoio à gerência aqui da Casa do Trabalhador de Três Lagoas. Cleo, bom dia, fala um pouquinho pra gente sobre o atendimento. A gente já sabe que pra facilitar o atendimento é necessário que o usuário, ele baixe o aplicativo e esse aplicativo, ele já facilita tudo, porque já chega aqui e já está agendado o atendimento, né? Bom dia! Ótimo dia pra você, ótimo dia população de Três Lagoas, ótimo dia aos nossos trabalhadores. Realmente, é isso mesmo. Houve uma mudança, né? Na nossa forma de atendimento e acompanhando aí, né? A mudança que está tendo no mundo, até posso dizer assim. E hoje nós usamos o aplicativo, tá? Esse aplicativo você tem que baixar no Play Store, a OMS contrata mais para trabalhadores e ele já te dá a oportunidade de agendar o seu dia e o seu horário pra atendimento aqui na Casa do Trabalhador e também te dá a possibilidade de ver as vagas do dia. E pra hoje são 261 vagas, várias oportunidades pros Três Lagoenses, né? Realmente, nós temos várias oportunidades para os Três Lagoenses, por isso a gente pede aos trabalhadores que estão desempregados, né? Que procurem baixar esse aplicativo, quem tiver dificuldade pode vir aqui, nós ensinamos a baixar esse aplicativo, porque a oportunidade de trabalho está aí. Então, se você está desempregado, venha até a Casa do Trabalhador, procure baixar esse aplicativo, que nós estamos prontos para ensinar e para te atender. Cleo, caso a pessoa não consiga baixar esse aplicativo, ela vai ser atendida normalmente ou ela vai ser auxiliada a baixar o aplicativo e logo depois ser atendida? Ela vai ser auxiliada, né? Se ela não conseguir, ela tentou, não conseguiu, ela vai ser auxiliada a baixar o aplicativo, tá? Assim que ela baixe o aplicativo, ela pode ter o atendimento no mesmo dia. E caso a pessoa não consiga baixar esse aplicativo ou não tenha os meios para baixar esse aplicativo, ela pode se dirigir aqui, ela vai ser atendida normalmente ou não? Quando a pessoa não tem o aparelho para baixar o aplicativo, ela não tem condições de comprar um aparelho para baixar o aplicativo, a princípio, a princípio, nós estaremos atendendo sim, ninguém fica sem atendimento aqui na Casa do Trabalhador, só que a gente já pede para as pessoas, né? É uma mudança que está ocorrendo e que vai ficar, então a pessoa vai ter que providenciar, assim como a carteira digital, o título que é digital, assim como vários documentos que a gente tem que já é digital, essa é a nova tendência mundial, né? É o mundo ficar informatizado. Tá certo, Cléo. Muito obrigado pelas suas informações aqui para a gente. Só lembrando, são 261 oportunidades nesta segunda-feira, então nós temos aí ajudante de carvoaria, são 10, ajudante de obras, 35, montador de andames, são 10, motorista carreteiro, 65 oportunidades, operador de máquinas agrícolas, são 15, operador de máquinas fixas, 45 e trabalhador de externa, né? São 15. Lembrando que essas são algumas das oportunidades. Você pode, então, baixar o aplicativo pela iOS ou seu Android, MS Contrata Mais Trabalhador, e lá você pode fazer o seu agendamento, tá bom? Ou você pode também acessar o site www.mscontratamais.ms.gov.br. Trabalhar. Vou repetir para você, www.mscontratamais.ms.gov.br. Trabalhar. Ana, então, uma notícia ótima para todo mundo aí que está procurando emprego nesta segunda-feira. Volto com você aos estúdios.